E ainda falando de saúde, em Presidente Prudente é realizada uma campanha de prevenção ao câncer de boca. Em todas as unidades de saúde são desenvolvidas ações para estimular as pessoas a fazerem o diagnóstico precoce. A checagem vai além dos dentes. A consulta aqui é em nome da prevenção contra o câncer de boca. Ele pode se manifestar até por uma pequena ferida ou inflamação persistente. A afta é bastante conhecida por toda a população. Mas ela passando de uma semana e ela não diminuindo o sintoma dela, aí tem que procurar. Foi o que o cirurgião dentista verificou no José Carlos. Uma hiperplasia, ou seja, inflamação, que pode evoluir para um tumor. A irmã dele, a Joana, já até pegou o encaminhamento para iniciar o tratamento no Centro de Especialidades Odontológicas. A prótese dele está com uma carne crescida, que vai ter que retirar e fazer outra prótese. E esses atendimentos não se restringem apenas ao BS aqui da Coab, não. Em toda a rede municipal de saúde, os pacientes podem fazer o diagnóstico. A campanha de saúde bucal é realizada há mais de 10 anos em Presidente Prudente. E é reforçada em datas como a do calendário de vacinação contra a gripe. O objetivo é estimular o exame voluntariamente. Foi o que fez o aposentado Elias. É bom fazer, né? Isso aí é bom para a saúde, ver como é que está, né? É o que eu disse, né? Esses dias atrás deu uma infecção, deu febre, então melhor ainda a gente olhar e ver o que pode fazer, né? Hoje vai para casa mais tranquilo. Mais sossegado. Melhor assim para não tomar susto depois. Segundo o dentista, o câncer bucal é grave. A cirurgia de um câncer de boca, sendo o carcinoma espinocelular, a cirurgia é muito evasiva. Perde-se bastante tecido, mole, duro, porque depende também se for pego no começo, aí menos. Se deixar mais tempo, pior. Aproveitar da campanha que tem data para ser reforçada, mas não para terminar, é uma boa. Ainda mais porque os atendimentos são gratuitos. Ao menor sintoma, já procurar ajuda. Prevenir é a melhor coisa. Essa campanha da prevenção do câncer de boca nas unidades de saúde de Prudente vai até o dia 19 de maio.